E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é o terceiro episódio da série Guia dos Dragões, que aliás se vocês não viram o segundo e o primeiro episódio, vai estar aqui no card para quem quiser assistir. O dragão mais pedido por vocês e que eu me surpreendi com tanta gente que escolheu ele é o Estridente, conhecido também por Skrill. E sem mais enrolação, vamos para o que interessa. O Estridente é um dragão que por mais incrível que ele seja, ele não apareceu em nenhum dos três filmes de como treinar o seu dragão. É, até que enfim um dragão diferenciado, né? Ele por ser pouco mostrado no universo dos dragões, deixou muita gente com algumas dúvidas. Quais são os poderes secretos dele e tudo mais? É meio difícil a gente comentar algo concreto sobre um dragão meio que misterioso, por assim dizer. Até porque nem mesmo a Dreamworks falou muita coisa sobre ele. Mas lembrando vocês que tudo que eu falar aqui nesse vídeo pode estar certo ou não. Eu pesquisei muito sobre o Estridente e depois vocês podem tirar suas próprias conclusões. Ele é um dragão considerado extremamente perigoso. Também é conhecido por fazer parte das espécies mais misteriosas e temidas no livro dos dragões. O Estridente é muito agressivo, possui um poder de fogo muito grande e é quase não treinável. Quase! Então quer dizer que ele pode ser treinado sim, mas com uma dificuldade maior. Eu acabei de citar o poder de fogo do Estridente, mas na verdade eles não cospem fogo, eles concentram suas energias e canalizam os relâmpagos através dos seus espinhos metálicos localizados na parte superior da sua cabeça, onde tem alguns um pouco nas costas e na parte da sua cala. O Estridente é um dragão muito famoso pelo seu poder de relâmpagos, ficando claro que ele faz parte da classe Relâmpago, assim como o Banguela, que é o Fúria da Noite. E coincide com o Banguela porque ele também consegue canalizar os relâmpagos e nós vimos isso em Como Treinar o Seu Dragão 3. E como o Estridente faz parte da classe Strike, isso já dá a ele uma certa bagagem, aí como um dragão bem misterioso e muito poderoso. Sua cor de pele, pelo que nós vimos, é um cinza escuro misturado com roxo e um cinza claro na parte da barriga, porém pode ter estridentes de outras cores, mas não foi mostrado nenhum diferente do principal aí. Ele possui um tamanho médio comparado aos outros dragões, para ser mais exato ele tem o comprimento de 6,7 metros. Lá no início eu disse que ele não apareceu em nenhum filme de Como Treinar o Seu Dragão, porém a primeira vez que nós ouvimos falar dele foi no primeiro filme, na cena em que o Soluço vai ler o livro dos dragões, ou seja, ele foi citado em Como Treinar o Seu Dragão 1. Os Estridentes são bem parecidos com os Fúrias da Noite, e a explicação para isso é porque eles fazem parte da mesma classe, sendo assim eles não são vistos com muita frequência pelos Vikings, levando a falta de informação sobre ele. Na minha opinião a Dreamworks devia ter colocado pelo menos uma vez o Estridente em algum filme da trilogia, pelo menos uma vez, mas eu não sei porque ela não colocou, mas pelo menos deram mais atenção para ele nas séries. Sua principal fraqueza mais conhecida pelos treinadores de dragões é a água, para retirar todo seu poder é preciso manter o Estridente dentro da água, já que dentro dela ele fica totalmente vulnerável, sendo uma das melhores maneiras para capturar um Estridente. Apesar de que ninguém vai querer capturar um dragão. Os Estridentes possuem uma velocidade muito alta e podem chegar a ser tão rápido quanto o Fúria da Noite, e devido ao seu poder de relâmpago ele pode facilmente se camuflar ou se mover rapidamente entre as nuvens no meio de uma tempestade, ficando quase inalvejável. Uma curiosidade interessante sobre ele é que ele possui uma forma Titã, isso mesmo, uma forma Titã, onde ele fica bem mais forte do que ele já é por natureza, maximizando suas habilidades e aumentando quase totalmente seu poder de ataque, podendo executar várias rajadas de raio sem se afetar em nada. Em questão da sua aparência, quando ele entra nesse modo Titã, sua energia forma uma luz neon na sua cabeça e nas suas costas, sendo muito semelhante a forma Titã do Fúria da Noite. Nesse modo também suas escamas metalizadas agora ficam com uma aparência cromada. O Estridente foi o dragão mais pedido por vocês, e por aqui se encerra mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de se inscrever, de ativar o sininho, deixar o like e principalmente deixar aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!